Então, menina, aquele dia da festa, até tentei isso, a Tavinho ficou doente, eu tava sem roupa, sem sapato, eu tava... Dona Marcela, dona Débora pra você. Você pode me dar licença, rapidinho? Obrigada. Xispa, praga! Eu, hein. Tô surpresa, Débora. Porque eu vim te ver. A gente não se dava tão bem. Eu sempre quis ser você. Você era o exemplo que eu tinha de mulher forte. Você também é a irmã que eu sempre quis ter. Porque a Catarina e nada... Bom, pelo menos o nada faz menos barulho, né? Eu não queria perder você. Mas já perdeu, vagabunda. Tão fácil me fazer de boba. Eu preciso de todos os documentos da família. Tão fácil quanto ele me fez de boba. Ele não merecia. Ele me traiu na escolinha que eu dei pra ele. O casamento não era só pra pegar de volta o que o teu irmão roubou da gente? A escolinha é uma fração mínima. Nosso dinheiro. Que acabou, né? As casas, tudo que vocês iam vender... Tá tudo em nome de laranjas. Teus laranjas. Uma dor tem que ter seu preço. Quando você tirou que ele te enganou, hein? Ele só te fez bem, te deu prazer. É claro, ele é uma máquina. Não tem nenhum sentimento. Ele é todo o sentimento. Sabe essas pessoas que veem cachorro perdido na rua e pega? Meu irmão é assim com gente. Pega no colo, cuida. E alguns mordem. Eu virei uma cadela. Que mordeu a mão que mais te alimentou de carinho. Você sempre soube que ele amava a pá. Ele nunca te iludiu sobre como isso ia acabar. Você pirou, não ele. Que bom que ele pode contar com você. Você deseja alguma coisa? Preciso de um dos teus dociles. Ai, veio pedir me dando um tapa. Não leva. Eu pretendia ser mais humilde, sim. Mas vendo como você acha certo destruir a vida do cara que mais te deu carinho e atenção... Não deu. O meu irmão errou, sim. Ele acreditou na tua inteligência. Dizia que você era brilhante. Mas não é. Você é menor do que eu pensava. Eu falei pra ele que aguentava tudo, desde que fosse pela minha frente. Ele me enganou. Não, você se enganou. Se recusou a ouvir o que ele tinha pra dizer. E agora soltou a sua verdadeira natureza. Pode ficar com as casas, se você precisa tanto delas. Eu te devolvo. Mas não pra ele. O que você roubou do meu irmão não tem como devolver. Foi a honra dele, a honestidade. Você se entendeu com o Picasso, você não tem volta. É uma pena. Porque você chegou a essa distância de virar um ser humano. Mas não conseguiu. Embora do meu irmão não tem como devolver. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.